Recebi aqui um e-mail da Google Play falando o seguinte, suas configurações de verificação de compras no Google Play. No Google Play você pode configurar a biometria, impressão digital ou rosto como método de verificação de compras em dispositivos móveis com esse recurso. Se você configurar a biometria, sua identidade vai ser verificada com esse método sempre que você fizer uma compra no Google Play. Nas próximas semanas você vai ver mudanças na confirmação das configurações ao escolher a verificação com biometria. Em dispositivos móveis, na hora de confirmar essa configuração, você vai usar a impressão digital ou o rosto e não a senha da conta Google. Para manter sua conta segura, ative a verificação para todas as compras. Evite compartilhar senhas com outras pessoas. Tenha cuidado ao armazenar dados biométricos de crianças ou outras pessoas no seu dispositivo, já que eles podem ser usados para verificar compras. Como que eu vou ativar isso aqui? Você entendeu, né? Toda vez que você for fazer uma compra na Google Play, agora você pode optar por verificação facial ou verificação biométrica ao invés de senha para poder confirmar a compra. Eu vou entrar aqui no Google Play para poder configurar, clicar na fotinha aqui de perfil da conta e agora eu venho em configurações. Veja que eu tenho aqui, ó, verificação de compra. É aplicável a compras feitas no Google Play para esta conta Google. Vamos clicar aqui e veja. A verificação ajuda a evitar compras não autorizadas. É importante se você divide o aparelho com outros, como eu falei. Mas você pode aqui usar o rosto ou a impressão digital em vez de senha. Eu vou habilitar. E veja, ele vai pedir a minha senha da conta Google. Ok. E veja que agora já está ativada. Obrigado. Até o próximo vídeo. Convido para que você se inscreva no canal. E veja que você se inscreva no canal.